Deus te ama assim como tu és Mesmo como muitos dizem que não há mais solução Deus, Senhor, estende as suas mãos Uma vez, outra vez Vai em frente, em frente, um pouco mais Quem sabe hoje a ti, angústia só tem fim E voltará a ser feita a paz Uma vez, outra vez Vai em frente, em frente, um pouco mais Quem sabe hoje a ti, angústia só tem fim E voltará a ser feita a paz Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão, eu sei que foi ruim Mais uma coisa eu quero te dizer Deus te ama, assim como tu és E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Deus, Senhor, estende as suas mãos Deus, Senhor, estende as suas mãos E aí E aí E aí